Se segue 0 a 0 Eu fui no olho, vi que o Jailson Freitas Levou o apito a boca, pensei, vai apitar Então é que ele sempre gera dúvidas no momento da sinalização Ele tem dificuldades, o Jailson E o Nicão está com a bola no ataque do Atlético Pela esquerda, recebeu contra Leonardo Recumpre Eduardo Henrique na canhota Esticou, Nicão deu o quarto da luz pra bola Chega no Fabrício, que levantou na primeira trava E corta Bruno Rodrigo de cabeça Sobra do Grêmio, contra a golpe tricolor Leomora pra Língua, são 3 do Grêmio Contra 4 do Atlético Despechou na direita pra Everton Partiu o Cebolinha, levou pro meio de fora da área Perna canhota pro Namora Do lado esquerdo de ataque, chegou Namora pro Caio Errou, passe Namora O Caio ainda ganhou do José Valdo Foi pro chão, pediu a falta e ganhou É a falta